Fala galera do canal, pera a gente pra você galera, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, eu queria falar pra vocês que estão deixando um like, compartilhando pra geral, demorou rapaziada. Mano, corre lá no meu Instagram, se diga o que eu sou eu não tenho rapaziada. Eu não vou falar no Instagram do meu namorado não, Luquim, porque senão os caras vão esse dia. Não, não vai falar, mas hoje é o beijo, é o que importa. É, hoje eu importo pra mim, porque vocês vão ficar aí só na seca. Não, tem namorado, eu tô bem de boa. Não sei, não sei, sei, sei pelo menos, viu Castor? Ah, eu não sei. Castor, não, não. Ela tá aqui. Ela tá aqui e não vai fumar a cara dela, não. Só sei que ela tá aqui, eu vou beijar ela hoje. Vocês ficam duvidando. Só hoje? Eu não. Quando ela quiser. Quando ela quiser? E quando você quiser, não? Não, também. Mas quando os dois quiserem. Parece que você tá meio tímida, digamos. Os dois quiserem. Os dois. Parece que você tá tímida. Os dois quiserem se beijar, aí beija, pronto. Por quê? Você quer beijar a Carol, mas ela não quer. Eu beijo sim mesmo. Dá uns cascudos nela. Tô te falando aí, não é brinco de lotinha, fi. Tô te falando aí. Tá 3x2 pra mim, fi. Mas hoje é o vídeo. Hoje é o vídeo do beijo. Todo dia é vídeo aqui no canal, todo dia é vídeo. Que dia que não foi vídeo? E corre lá no TikTok, que nós fizemos um TikTok com ela lá, mano. TikTok lá, mano. Mas mostrou a cara dela? Não, PDP oficial. PDP oficial. Aliás, mostrou. Mostrou, mano. Matheus Costa 443. Mas só mostrou porque nós já revelou ela lá. Daqui um dia nós vai revelar quem que é essa menina. Não quer nem saber. Nós vai revelar, mano. Não, demorou. Demorou. Cadê os moleques aí? Eu quero que eles vejam também. Não, eu quero que eles vejam também. Você vai beijar ela na onde, gente? Na boca. Que lugar eu tô falando? Ai, meu Deus. Aqui no campo? Olha. Nossa, nada romântico assim? Nada preparado? Oi, eu quis ver. E a serenada não vai ter? Não, eu vou fazer uma serenada. Eu vou fazer uma serenada. Mas na casa dela? Na casa dela. E se o pai dela sair? Não, mas na casa dela não. Mas é pra ela, não. Tem que ser na tua casa. E o que? Eu vou ganhar um iPhone 11 dele se eu desembaraçar isso daqui, ó. Ele não tem nem emprega, senhor. Você acreditou nisso? Não, eu vou desembaraçar. Não, não, não. Beleza. Chegou o momento? Uai, não sei. Pergunta pra ela aí se ela quer te beijar, mano. Pô, os caras vão ficar brincando aí? Vai ficar brincando. Quem vai beijar ela? É o seu ou é os caras? Eu quero saber o que é a gente fez. Eu não quero ver o que é a gente fez. Uai, mas você tá aí desembaraçando. Não, mas não. É que você pulou? Não é que você criou coragem de ser homem? Corajoso eu já sou, mano. Eu não nasci corajoso. Então vai lá então. Mas aí que, gigante. Ela é... Pelo que eu tô vendo ali de máscara dela, ela dá o dobro. Você, caro, acha que você vai ter que subir aqui em cima, ó. Você vai ter que subir aqui em cima. É normal. É normal. Então vai, chama ela aí, então. É normal. Vai ser agora já? Fala o nome dela ou não? Uai, não sei. Pergunta pra ela se você pode falar o nome dela. Não, amor, vem cá, mulher. Ah, aí sim. Aí sim. Muito feio isso, meu irmão. Hã? E vocês aí ficaram aí do lado pra ver o beijo aí? É, ué. É, ué. Vocês aí ficaram aí do lado? Vai terminar no pódio. Eu quero ver aqui, ó. É furão mesmo. Quem que é, né? Não, não tenho dó. Não, no que vou comentar, vamos. Não, mas olha aqui. Ela tirou a máscara. Eu vi ela. Todo mundo viu ela aqui já, galera. Todo mundo já viu ela. Só que... Como o gigante não quer mostrar ainda, cara, eu vou filmar ela de costas aqui porque ninguém quer... O gigante não quer mostrar, ela também não quer revelar a identidade dela. Não vou filmar a cara dela ainda. Vai preparar o quê? Tem cenário agora pra beijar? O cara quer se preparar pra beijar. Eu preciso passar uma balinha. Já vou. Já vou. Já vou. Aí passa a escova de dente, passa não sei o quê, passa não sei o quê lá. Já vou. Já vou. Um. Two. Three. Three. Um. Um. Ó. Valendo, gigante. Tá beijando. Nossa, mano. O que que tá fazendo com o cabelo dela, mano? Tá arrebentando o cabelo da menina. Olha lá, mano. Meu Deus, cara. Ó o gigante. Tá engolindo a menina lá, mano. Que beijante. Olha lá. Nossa, mano. Ele não quer beijar, não. Tá beijar, não. Tchau, tchau. Tá beijar. Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, mano. Olha, Castor. Olha lá. Olha lá, mano. Ô, Gigante, o que é isso aí? Eu quero água. Você quer água? Ficou sem ar? Ela ficou sem cabelo, quase. Você ficou sem ar e ela sem cabelo. Olha o jeito que... Você ficou sem ar e ela sem cabelo. Olha lá. Nossa, vai engasgar aqui, viu? E eu, teu namorado, não quer anão? Você agora é namor? É o calor, Gigante. É o calor. É o calor. Ô, louco, se eu dar um beijo desse aí, eu morro. O moleque igual engoliu a cabeça dele. Não, tá louco. Se a bobe dele fosse aqui, mãe maior. Parecia um dinossauro aí. Parecia um crocodilo, Gigante. Tem uma boca de tilápia. Ele tá com vergonha. Não, mas mostrou, pelo menos, né, Gigante? Deixa o caraná aí, pelo menos. Pelo menos mostrou, né? Pelo menos mostrou. Pelo menos ele foi homem e beijou aqui no vídeo, Fih. Ah. Foi homem de engolir, menino. Ô, louco, Gigante. Foi tanto assim? Eu não posso filmar teu rosto. Ajudei ele. Olha lá. Ah, meu amor, bebe. Obrigada. Põe na boquinha dele, põe na boquinha dele. Olha o que que tua namorada fez com você. Olha o que que tua namorada fez com você, Gigante. O que que ela fez com você? Bebeu o Guaraná pro nariz, mano. Bebeu o Guaraná pro nariz, mano. Olha o que eu tô filmado, é o nariz. Bebeu o Guaraná pro nariz, velho. Olha o que que a namorada dele fez com ele, mano. O amor é vivo, né? Meu Deus, cara. Eu tô bebendo, meu, do meu, do meu. Agora que eu te cujo. Nossa, mano. É gostoso. Sai daqui, amor. Nossa, credo, Gigante. Ela não vai te beijar mais, não, credo. Credo. Olha o que você tá fazendo nojeira. Nojeira, Gigante. Tá ardendo, Luquinha. Vai, lógico, vai beber Guaraná pro nariz, tem amor. Você tá louca já, oi? Não foi ela? Não, foi você não, amor. Foi eu mesmo. Faça desculpa, meu bem. Aí que é bom, nossa. Beber o Guaraná pro nariz é gostoso, hein? Você já bebeu, Arthur? Eu já. E quando você afoga, dentro do piscina? É o clore. Tá bem, Gigante? Qual é a tampa do bagulho? A tampa do bagulho? A tampa do bagulho. E aí, Gigante? Não, cara, ó. Os inscritos querem replicas do mesmo, cara. Não, não, não. Replay. Não, mas aí eu não. Não, o mais curto agora, vai. Ó, Gigante, vamos fazer um vídeo sem ensinando a beijar aí? Você é o beijoqueiro aí? Não, não vou fazer vídeo não, porque agora eu quero ir embora. Tutorial igual matar uma pessoa. Tutorial como tirar os cabelos... Como tirar os cabelos da sua namorada? Não, eu quero ir embora. Como engolir. Eu quero ir embora, eu vou ir embora agora. Vou ir embora, depois eu vou. Vamos embora, amor, vamos embora. Olha aí, Gigante. A gente vai gravar, olha aí. Oi. Olha lá, ele tá indo embora, hein. Só o casquinho engoliu o menino. Olha lá o que ela tá mandando mensagem com o namorado dela também. E aí, Cassor, você tá com o namorado também? É aqui. E aí, Cassor. Quem te viu, quem te vê, hein? É nóis. Tamo junto. O que você achou aí do beijo do Gigante, cara? Ah, dá pra ver que o Gigante eu acho que era bevê, velho. Olha, mas e a Mariana, a loirinha lá? A gente tem que estar perdendo bevê dele hoje. Ah, não sei, né? Vai saber, né? Arthur, o que você tem pra falar aí do que aconteceu aí? O gigante é por isso que as meninas largou dele, é? Não, o moleque eu engole, a menina vai dar... Arrancou os cabelos dela, aí. Pode ver ali que tem um tucho de cabelo ali, é? Tem, menino, oi, tia. Aqui, ó. A menina dá quase duas dele de novo, cara. O Gigante só arruma um menino maior que ele, hein? É, só arruma um girafo. Pra ele, vai ter que arrumar uma de cinco anos. É pedofilia, né, ô? Ah, entendi, é verdade. Ele é muito fofinho, né, galera? Tem que ser... Dá vontade de colocar num potinho, olha que fofura. Ó, Daniel, você tem alguma coisa pra falar pros inscritos aqui? Ah, eu tenho umas aí, mano. Então fala. Primeiramente, eu queria mandar um salve pro Túlio, eu acho que é isso. Túlio Maravilha? Sei lá. Ah, falou ali no salve, queria dar um salve aí pra Bianca, nós, tamo junto. Eu queria mandar um salve também pro pessoal lá do meu Instagram, que segue lá, mano, tamo junto. Não lembro de todo mundo, que era mais. Deixa eu falar? Fala. Eu queria mandar um salve pra minha mãe. Como que é o nome do teu nome? Cláudia. Quê? Cláudia. Cláudia? É, e um salve pro meu pai, vindo das pedras. Já divulgue ele aí, mano. Sei lá. Se quem precisar de pedra, dá um salve aí. É. Eu ainda corto aí um pouco. Você corta pedra? Eu corto. Téadeira? Não, filho. Com marreta e aquele ponteiro, ponteiro, filho. Ponteiro e taiadeira. O que é tarradeira, filho? Taiadeira, né? Taiadeira. Não é tarradeira, não, filho. É taiadeira. Não, não, velho. Dá um salve aí, galera. Nós tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal. É nóis. Se inscreve no canal.